Fala galera, quem fala é o Denilson do canal Leram Não Ser E é isso aí, o canal, depois de um longo e tenebroso verão O canal Leram Não Ser está de volta É isso aí, o canal Leram Não Ser está de volta, finalmente E hoje com uma tag, né Na verdade, nos últimos, nas últimas duas semanas aproximadamente Tem surgido aí nas redes sociais, no Facebook principalmente Um desafio aí que são nove perguntas, nove verdades e uma mentira Então funciona basicamente assim, são dez fatos sobre a pessoa A pessoa vai apresentar então desses fatos nove verdades e uma que é uma mentira Muito provavelmente alguma coisa que ninguém esperaria, não é verdade? E o que eu decidi? Eu decidi se transformar isso numa tag, tá certo? E vai ser mais ou menos assim então Em vez de dez fatos sobre mim, vai ser dez verdades Na verdade, nove verdades literárias e uma mentira Então, nove fatos sobre a minha vida como leitor Que são verdades e uma mentira que está aí no meio E vai caber a você descobrir qual é Depois eu vou querer que vocês escrevam aqui embaixo, na descrição desse vídeo Qual é, na sua opinião, a mentira que está entre esses dez fatos Tá legal? Mas antes disso, roda a vinheta Bora lá começar então Então é o seguinte O primeiro fato que eu vou contar pra vocês é a respeito do meu primeiro livro O primeiro livro que eu li na vida Tirando livros assim, que só tinham imagens, livros pra criança O primeiro livro que eu li que realmente tinha texto de verdade Foi esse daqui, olha só A vida nos castelos, dessa primeira enciclopédia Da editora OEP, que saiu pela editora OESP, Maltese Tá legal? E embora ele seja um livro bastante colorido Tenha bastante imagens, né? Como vocês podem ver aqui Ele tem também bastante texto É muito interessante E ele, inclusive, tem uma linguagem que não é uma linguagem assim tão pra criança, não Ele fala, inclusive, a respeito de construção dos castelos O uso de argamassa O uso de elementos E como era feito a construção das edificações dos castelos dessa época É um livro bastante legal E que eu gostava demais Foi o meu primeiro livro, então Aí, que eu li quando criança Esse é o nosso primeiro fato de hoje Bora ao nosso segundo fato de hoje, então Bom, o segundo fato diz respeito a uma realidade Eu fiquei muitos anos sem ler nenhum tipo de romance Apenas livros técnicos pra faculdade, pós-graduação, cursos em geral E o livro que me fez voltar à leitura Depois de ficar sabendo dele através de um podcast chamado O Jovem Nerd Foi esse daqui A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spor Que saiu pelo selo Verus, editora Verus Esse livro aqui me cativou a respeito da história Eles contaram bastante sobre ele no Nerdcast Eu me interessei, li e graças a esse livro Eu voltei a ler romances Principalmente romances históricos, medievais Histórias de detetive Que são as minhas favoritas Tá certo? Então esse aqui foi o livro que me fez voltar aí A ler romances Bom, então o nosso próximo fato Nosso terceiro fato de hoje Nosso terceiro fato literário, não é? Foi o fato de que eu adoro histórias medievais Eu gosto muito de histórias que falam respeito de fantasia medieval Principalmente E inclusive eu cheguei a jogar RPG Alguns anos atrás Eu adorava jogar RPG E das histórias que envolviam fantasia medieval A minha favorita sempre foi Tá aqui, ó Do professor, do velho professor Tolkien O Senhor dos Anéis Essa aqui é a minha favorita Então tá aqui o terceiro fato de hoje Quarto fato de hoje O quarto fato de hoje diz respeito a um dos meus personagens favoritos Não somente da literatura Mas principalmente dos cinemas Eu conheci ele através dos cinemas Dos filmes, não é? Que é o 007 007 é um dos meus personagens favoritos De filmes de ação E acontece que até o ano passado Eu jamais tinha tocado em um livro do Ian Fleming Que por sinal foi esse aqui E Cassino Royal Então somente ano passado Que eu consegui finalmente colocar as mãos Num livro do Ian Fleming O autor criador do 007 Quinto fato de hoje O meu personagem favorito da literatura De todos os tempos O personagem que eu mais li Inclusive até hoje É o Sherlock Holmes Sherlock Holmes O detetive Sherlock Holmes Criado por Sir Arthur Conan Doyle É o meu personagem favorito da literatura Aliás o personagem que me fez gostar de ler O sexto fato de hoje Tem tudo a ver com o último Inclusive eu fiz até uma introdução dele Na verdade Que é o livro que me tornou um leitor Que me despertou o prazer pra leitura Que foi o Cão dos Baskerville De Sir Arthur Conan Doyle Que é esse aqui Justamente essa edição aqui Essa edição de bolso Dá melhoramentos Com essas letras aqui Meio... Essas letras garrafais E com esse cão aqui Misterioso na capa Então essa edição de bolso Aqui da melhoramentos Foi o livro que me fez gostar de literatura Gostar de ler Principalmente aí romances Não é? No caso romances policiais Então tá aqui O Cão dos Baskerville De Sir Arthur Conan Doyle Um livro de Sherlock Holmes Meu personagem favorito Que foi lido pra mim Quando eu tinha apenas Oito anos de idade Uma parte dele Que me despertou O prazer pela leitura Sétimo fato de hoje Ainda na linha Do nosso querido Sherlock Holmes O livro Que o primeiro livro Que eu li de Sherlock Holmes Foi o livro Um Estudo em Vermelho Que é por sinal Esse daqui Que eu tenho Até hoje Guardo na coleção Com muito carinho Pela editora Ática Foi esse daqui O livro que aliás Foi o primeiro livro Escrito por Sir Arthur Conan Doyle Onde ele apresenta Aqui os personagens Holmes e Watson Como eles se conheceram Tá tudo em um estudo em vermelho Tá aí então O primeiro livro de Holmes Que eu li O oitavo fato de hoje Diz respeito A minha última leitura A minha atual leitura Porque eu ainda não terminei De ver esse livro Que é o Coisas Frágeis Do Neil Gaiman Tá certo? Esse aqui é uma edição Inclusive que já tá Fora de catálogo Porque é da editora Conrad Que infelizmente Já fechou Há algum tempo E esse livro O primeiro conto dele É justamente Um estudo em Esmeralda Que foi inspirado Aí no estudo em vermelho Do Sir Arthur Conan Doyle E pega esse estudo Esse livro Na verdade E transforma isso Num conto Uma releitura Com pitadas De influência De H.P. Lovecraft O Howard Phillips Lovecraft Que foi um dos autores Aí de terror Mais aclamados De todos os tempos Então você imagina Misturar os mitos De Lovecraft Com Sherlock Holmes Aliás Esse conto Eu recomendo Ele foi ganhador Do prêmio Hugo E esse conto Foi inclusive Responsável Por Neil Gaiman Entrar no Baker Street Irregulars Que é um grupo Especial Aí já Inclusive Tem várias E várias décadas De existência De ilustres Personalidades ilustres São pessoas Admiradoras Da obra De Sherlock Holmes Então tá aqui Um estudo em Esmeralda Inclusive tem um final Impressionante Vale a pena conferir Nono fato de hoje Um dos livros Que eu mais gostei De ter lido Foi Lolita de Nabukov Embora eu tenha gostado Bastante do livro É um livro muito Bem escrito Com vários detalhes Interessantes Uma das coisas Aqui que eu não gostei É o fato De eu ir acrescentar Aqui algumas viagens Que De nada Acrescentam a trama Tem aí Umas 20 ou 30 páginas Mais ou menos Que poderiam ser Retiradas desse livro Que na minha opinião Não fariam a menor diferença Não acrescentam Absolutamente nada A trama Então Tá aí De O ano do fato de hoje Nabukov Né Um livro que poderia ter Algumas páginas a menos Que seria ainda melhor E o décimo fato Diz respeito Ao meu livro favorito Do ano passado Que foi O silêncio Dos inocentes De Thomas Harris Esse livro aqui É um livro cativante Uma narrativa Muito bem detalhada Muito bem feita Que não dá vontade De largar De parar de ler Então Tá aqui um livro Meu livro favorito Do ano passado Esse é o décimo fato De hoje Muito bem galera Esses foram os nossos Dez fatos Nove verdades E uma mentira Agora Cabe a você Descobrir E aí Qual desses Dez fatos É uma mentira Escreve aqui embaixo Que eu quero ver Quem é Que vai descobrir Primeiro Tá legal Próximo vídeo Que nós vamos falar A respeito de alguma leitura Vou dizer pra vocês Então Qual foi Então a mentira Que tá escondidinha Entre esses dez fatos Então é o seguinte A gente se vê No próximo vídeo Não se esqueça De se inscrever Tá certo Pra você não perder As atualizações Principalmente Clicar aqui no sininho É claro Pra você Não perder Aí As atualizações Pro YouTube Te avisar Aí Quando tiver Um vídeo Novo Nosso Disponível No canal Tá legal Então nós Ficamos Hoje Por aqui Eu te vejo No próximo Vídeo Um abraço